Fala galera, começando mais um Madro Gamer, esse cara atualização de agora tá monstra, mano Mudou muita coisa, menu, cara, dá pra fazer miséria, cara Botar pano de fundo, personalizado, você pode botar a foto sua lá no fundo do menu Você pode botar som no menu, você pode separar por categoria, né? Jogo de navinha, jogo do Jimmy Cliff, jogo do pato-manto Cara, dá pra trocar tudo, muito maneiro Teve melhorias de jogos que não estavam rodando Os jogos agora você pode escolher pra eles ficarem em ordem alfabética ou não Muito maneiro, são várias melhorias Gente, eu vou ligar pra vocês verem como tá o meu Os arquivos vão estar no canal Madro Gamers no Facebook Tá muito maneiro, foi adicionado o tocador de música Música, tá? Se você botar um disco de música Olha, eu botei a música do Devil Crash, do Mega Drive Bem baixinho, tá? Olha aí, botei aquela mulher do comercial de Saturn no fundo Olha aí, tô com Saturn aqui, cara Desbarrei aqui, ó Vou botar em português É o LR aqui, a gente bota em português Aí, tá em português Olha que legal Aí eu separei, gente, por categoria Vou mostrar pra vocês o que que mudou, tá? Como é que faz isso Ó Botei pouca coisa Porque tá um diretório meu como tava tudo antes, né? Então agora eu vou mudar tudo aos poucos Eu vim gravar o vídeo correndo pra vocês aí Fui aprender como faz isso tudo, né? Olha, cara, sensacional E teve mudanças aí Tiveram melhorias de compatibilidade, tá? Um monte de gente reclama que Layer Section 2 não roda e tal Vou mostrar pra vocês que tá rodando Ó Vamos lá no Layer Section 2 Ó Um monte de gente diz que esse jogo não tá rodando Aqui ele sempre rodou, tá rodando bem E nessa última atualização continua rodando, tá? O Saru tá ligado aqui, ó Tá com câmera Tá ligado no Retroscaler 2X Tá por saída de S-Video, cara Eu esqueci lá em Lages o meu adaptador pra Saturn e pra HDMI Olha aí Olha aí, gente Rodando liso Deixa eu botar na tela da frente aqui que facilita, né? Tô tudo de lado aqui Tô de ladinho Vamos lá, agora tô de frente Cara O bagulho ficou possuído agora aí Ó, 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 ó Gente, sensacional Agora vou poder separar tudo direitinho Aí, ó Tão vendo que tá funcionando? Ó, apertar os seis botões Olha a grande novidade que não acontecia antes Caímos no menu Olha agora Ó, o Start Você volta pra cá Você não precisa mais levantar do sofá, meu irmão Sensacional Olha aí Muito maneiro Aqui tá todo o resto Isso eu vou passar tudo categorizado depois Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz essa bagunça aí E como é que vocês organizam os parangolés sinistros Ó, vou desligar aqui Ó, tô na câmera aqui Vou tirar o cartãozito Tá tudo disponibilizado na página do canal Madro Gamers No Facebook Olha aí Já tô no PC Vamos lá Deixa eu tirar isso aqui do meu PC Pera aí Não vai ficar dando esse tchutchu aí Pronto É que tá aberto ali o bagulhete Olha aí, gente Como é que eu... Ó, o som é esse arquivo bgsound.pcm Fui eu que criei Já vou mostrar pra vocês Você pode personalizar a sua música, tá? Imagem Basta ela estar com esse nome aqui Mainmenu Underline bg.gif A minha já vai junto aí É só você Sobre escrever Tá aí, ó O arquivo de foto Madro Gamers Tá aí, ó Beleza? Aqui eu botei lá Você pode botar o que você quiser Basta estar 240x320 A resolução, tá? E as outras novidades Vem aqui no Saru CFG Que eu adicionei Que ele não vem com isso, né? Por isso que eu quebrei a cabeça Vamos lá, ó Lang ID igual a 2 A gente já sabia disso Que é aqui em cima Que é pra ficar o menu em PTBR Em português SortMode igual a 1 Ele vai botar em ordem alfabética SortMode igual a 0 Ele não dá bota a ordem alfabética Se você botar igual a 2 Em SortMode Vai ser ao contrário A ordem alfabética é de trás pra frente Ordem desalfabética Tá? E aqui se você quiser criar com as categorias Category igual na vinha Que tá entre aspas, né? Ó Categoria Pancadaria RPG Blá, blá, blá Basta você criar as pastas com o mesmo nome Né? Lá em ISO Vamos lá em ISO Ó Corrida Só tem 2 jogos E tal Esporte Só tem 2 jogos Você pode botar quando você quiser Ele aceita até 12 categorias Né? E todo o resto Eu deixei todo o resto Porque eu vou passando aos poucos Porque eu não queria tirar E jogar tudo do cartão Né? Era só pra testar Então isso tá aí Então você vai alterar lá O SSFIRME Que eu tô enviando O saru.st.st Né? O saru.stfg.st O mcuapp.bin Memenie.gif E o bgsound O bgsound é o som Se você não quiser som É só deixar sem esse arquivo Pra você criá-lo É só você usar Vai ter que usar o dois, hein, malandro? Olha aí, gente Tô na página aí Deles É aqui, ó É esse arquivo aqui Eu vou deixar no txt também Pra vocês, ó Pá, pá, pá Ele vai ter que transformar Qualquer mp3 sua Em bgsound.pcm Beleza? Então, ó Vou copiar aqui Quer dizer, primeiro Quer ver, ó Vou aqui numa pasta minha Meus games Ó, vou jogar uma música pra cá Novos vídeos Música Música Sei lá, vou pegar uma música qualquer aqui Que não dê direito autoral Ó, a música do Pit Fighter Olha aí, galera Tá aqui, ó Pit Fighter.mp3 Tá no meu É, games, ó Tá vendo? Então você vai precisar também desse arquivo FFmpeg.exe Que eu também tô disponibilizando Ele vai ter que tá na mesma pasta da música Tá? Pode tá em qualquer lugar Mas aí você vem aqui No Dois Tem que ser no Doisão CMD Ó Executar como administrador Tá aí Tá sendo executado Tá vendo? Aí eu vou lá no meu É dois pontos Tá aqui no É dois pontos, né? Aí eu vou lá copiar no site Cadê? Daí Ó FFmpeg Blá, 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 blá Se você quiser trocar a música A minha do Devil Crash Tá indo junto, tá? Olha aí, ó FFmpeg Blá, 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 blá Você vai ter que trocar só o nome aqui da MP3 Que o nome ali é Pit Fighter, né? Então vamos ali, ó Então vamos ali Ó Pit Fighter .mp3 Eu colei aí o negócio Eu vou deixar no arquivo de texto pra vocês aí Também tá na página lá Ó, ele vai criar esse BGE BG Sound, né? .pcm Tá aí, ó Dando um Enter Enter Aí, criou Quer ver? Vou copiar lá pro cartão SD Ó, BG Sound.pcm Você vê que vai ficar com a Com a música do Pit Fighter E é isso aí, né? Acho que vocês entenderam Ó, vou transcrever em cima da minha Vamos lá Vamos tirar o bagulho E se eu ver que vai ficar com a música do Pit Fighter Ó, a música do Pit Fighter Olha aí Não é aqui, não é aqui É aqui Vamos ligar o bichinho? Olha aqui o lock, cara Que lock Ó, se tudo der certo Vai entrar a música do Pit Fighter Aí eu fui lá só diminuir o volume, né? Lá no... No programa de áudio qualquer A minha tá mais baixinho o som, né? Olha aí Olha aí Que legal, gente Bom Vocês entenderam aí, né? Vou botar outro jogo Pra rolar aí, ó Pancadaria As categorias Não fiquem em ordem alfabética É a ordem que você deixou no arquivo de texto Tá? Só os jogos ficam na ordem alfabética Sacou? Vamos lá Pancadaria Vamos The King of Fightin 95 King of Fightin 95 Vamos ver Ó, tô de ladinho de novo aqui Deixa eu botar pra cá Bota pra cá Pronto Esse aqui vagabundo Quer que rode de qualquer jeito, cara Vamos de Terry Aí, ó Aí, bom barranho, gente Aí, ó Cara, sensacional Bombando Vamos lá Power on Power off Mano Tá sensacional Vamos ver outro game Cara, paróide É muito massa, velho Sexy paróide Também Vamos de sexy paróide Vamos ver se está rodando Cara, esse jogo é muito fofinho É um grade zoado com... Com bichinhos e mulher sexy e tal Aí, gente Bombando Aí, galera Baita Não sei se vocês entenderam Qual é a da parada aí, né, meu Bem fácil de fazer aí As mudanças Os parangolé Vai estar tudo disponível Na página do canal Madro Gamers No Facebook Câmbio projectile E vai entrar E vai entrar E vai entrar Tomcon Com a E vai entrar Com a E vai entrar E Soldier